Música 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 Esta aqui tem cadeira cativa no avião, quarto cativo no hotel, credencial cativa na feira, na verdade, Angela, dá um beijo. Tudo bom, Angela Tasca, com muito prazer. O prazer é todo meu estar com você aqui de novo. É bonita, hein? Muito obrigada. É elegante, como sempre, isso já é normal, né? Ah, obrigada, seus olhos. Não, os meus e de quem está em casa, com certeza. E aí, Demir? Quero que você fale. Quantas edições, Angela? Olha, eu acho que já vi umas 20 e tantas, nem lembro mais, já não contei. Já não cansou, não, de tanta feira de milão? A primeira foi há 30 anos atrás. Já não cansou, Angela? Todo ano tem algo realmente que vale a pena, a viagem toda. Eu acho. 10 horas de avião, esse cansaço, 25 quilômetros, andando. É, vale a pena, vale sempre, porque sempre você recebe algumas informações. E é importante também essa troca que a gente vem com os profissionais, com lojistas. São vários profissionais pela primeira vez. Isso é muito importante, quase 30 profissionais novos, muitos lojistas novos. Isso só vem agregar o nosso ABC, porque isso é um estudo ao vivo, a céu aberto, não é verdade? Então, o que eles veem, o que a gente observa nos catálogos lá no Brasil, tem aqui um banho à disposição, para as pessoas olharem, passarem a mão, o toque que é importante. É, você vê que eles deixam à vontade, é diferente de as feiras nossas, que ninguém toca em nada. Aqui todo mundo mexe, todo mundo procura ver, todo mundo abre, então realmente é uma festa. É verdade. E por enquanto eu fiz só cozinhas e banheiros hoje. Já dá para ter algum destaque? Eu acho assim, na cozinha a tecnologia, é cada ano, não tem jeito. Isso eu acho que a maior evolução realmente é mexer nas coisas de cozinha. Coisa que ainda a gente não está tão preparado com essa tecnologia tão forte como eu tenho aqui. Você tem, por exemplo, o que eu vi, um fogão que você não precisa acender nem um botão. Você aperta o primeiro com o toque, você muda a panela de lugar, ele acende o outro lado sozinho. Você vai mudando a panela de lugar sem precisar mexer. Você tem uma máquina de lavar a louça, que ela é toda embutida, no chão ela aparece quantos minutos estão faltando para ela terminar o ciclo, dá para você abrir a máquina no chão. Então, o outro você aperta... Isso é milão, gente. Você aperta no botão, aparece que comida que está no freezer, qual que você vai querer tirar, o que você vai usar. Quer dizer, é uma tecnologia realmente fantástica. E começou, timidamente, há uns dois, três anos atrás, a mistura da laca e o vidro com a madeira nas cozinhas. E esse ano foi muito forte essa tendência. Misturar a madeira, nem sempre a madeira natural, ela é com fórmica, com laminado, com vários elementos, mas sempre, eu não sei se é a volta da natureza para o homem que está querendo ter uma coisa mais aconchegante, mas a maior surpresa desse ano foi muita, muita... Todas as cozinhas têm toque amadeirado junto. Então, eu achei que esse ano isso foi uma... E na parte de banheiro, a tecnologia do chuveiro, isso que é fantástico, né? É um spa dentro da sua casa mesmo, banheiros maravilhosos, com tecnologia, com luz, com... Eu acho que, assim, não fiz ainda a nossa amorta de design mesmo. Amanhã a gente fala sobre o design. Mas o que eu vi hoje, realmente, falaram que estava em crise, que estava feia, a feira está maravilhosa, todos os estandes maravilhosos, não vi nada. O ano passado... Superou a expectativa, então, médio. Superou, superou. Eu achei que o ano passado estava bem menor do que esse ano. Esse ano, eu acho que voltou aquela opulência de Milão, está aqui de novo. Música 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 Música